E aí, fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto. E galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Apocalipse Zumbi. Eu estou aqui junto com a Sarinha. Oi, gente! Galera, tem muita gente comentando que tem medo desse jogo porque toma muito susto. Galera, eu também tomo muito susto e a Sarinha também. Dá um pouquinho de medo, mas é muito legal porque estamos sobrevivendo no Apocalipse Zumbi. E olha só, galera, conseguimos fazer ovos. Era só colocar a panela aqui. Ontem, esse aqui, galera, esse fogão aqui, ele estava bugado, só estava aparecendo cadeado. Mas agora, ele abriu aqui e apareceu o slot para a gente poder colocar as coisas. Então, a gente colocou panela e conseguimos cozinhar ovo. Só precisamos de água, na verdade, né? Pegamos a aguinha aqui. E temos o ovos aqui e é só ligar, né? Colocar um pouquinho de madeira, liga e cozinha ovos, beleza? Sarinha, você tem ovos aí? Ovos, não. Tá, três para você. Eu tinha que colocar. É, só temos isso por enquanto. E tem essas comidinhas aqui também, galera, olha só. Esses enlatados aqui. Então, eu vou pegar metade. Vou precisar de água também porque hoje nós vamos em um lugar que vocês pediram para a gente ir. Ué, estava fazendo água aqui, não está fazendo mais? Ah, tá. Galera, hoje vamos até o bombeiro porque um inscrito me disse que lá pode ter muitas coisas boas. Inclusive, armas, ferramentas e remédios. Então, vamos até o bombeiro tentar entrar lá e pegar as coisas que tiveram lá dentro. Vamos saquear o bombeiro. E, galera, vocês comentaram também para a gente adicionar pontos aqui, olha só. Em burro de carga porque vamos poder carregar muitos mais itens sem ficar lento. Então, eu vou tentar comprar aqui. Beleza, comprei. Só que eu consegui comprar só um, Sarinha. Você conseguiu comprar mais? Não, consegui só um. Eu acho que a gente precisa evoluir para liberar mais aqui e a gente poder carregar mais itens. Mas agora eu... Ah! Abriu mais três slots aqui, Sarinha. Boa! Bom, agora vamos poder carregar mais itens, beleza? Então, bora, vamos que vamos. Tá, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho flechas aqui. Flecha, vou levar um pouco. Ah, verdade. Eu fiz aqui, ó. Você fez bastante? Fiz, vou jogar metade para você. Tá, cadê? Beleza, valeu. Uita! 53, aí sim, hein? Tá, eu acho que eu já vou sair daqui já com medo. Vou comer daqui um pouquinho. Ah, Sarinha, a gente vai precisar buscar água também. Você tem lata vazia aí? Eu guardei aqui, é... Vê se você acha aí umas latas vazias. Duas latas, dois frascos. Tá, eu vou levar frasco e latinha também, porque, olha, eu tenho 26 frascos e duas latas aqui. Então tá, bora que a gente vai precisar buscar água também. Bom, galera, sem perder tempo, bora lá, porque daqui a pouco vai anoitecer, Sarinha. Bora. Vamos tomar cuidado, já são 16 horas. Ok, espero que a gente consiga encontrar água por aqui. Só que eu não lembro para onde é o bombeiro, você lembra onde é? Era por aqui, não era? Estava escrito Fire, alguma coisa? Acho que era. Tá, galera, vamos procurar o bombeiro agora, que eu não faço a mínima ideia para onde esteja. Mas vamos ver se a gente consegue encontrar por aqui. Será que essa... Ah, essa aqui, Sarinha, eu acho. Vou aproveitar e pegar umas pedras aqui no meio do caminho. Esse daqui é o bombeiro? Não tenho certeza, mas eu acho que... Ah, mais ovos e pena. Opa. Boa. E aqui também, deixa eu ver se tem. Nossa, 17 pena aqui. E aí sim, garoto. Acho que isso aqui não é bombeiro, não? Não? Deixa eu dar uma olhada. Vamos olhar na frente. É aqui mesmo. Sint Fire. É. Station 7. Exatamente aqui. Beleza. Eu estou armado, então bora entrar. Sarinha, vamos tentar entrar aqui pela porta da frente? Está destrancada. Uou. Cadê você? Bora. Vem comigo, né? Porque você sabe que aqui é meio perigoso. Eu acho que eu vou usar a arma, porque... Já estou escutando o barulho de zumbi. Tá, vou usar a arma só se eles me atacarem. Ai, calma. Eita. Meu arco bugou. Calma. Ui, que isso? Traz ele para fora, traz ele para fora. Meu Deus. Que isso? Toma, zumbi. Nossa, galera. A gente usa mais o arco, porque o arco não faz barulho, ele não chama atenção. Porque quanto mais a gente usar a arma, mais os zumbis vão aparecer. Beleza. Arma de fogo, né? No caso. Ui. Que isso? Ô, qual é a tua, mano? Você está vindo para o lado da Sarinha agora que vai vir para o meu lado? Me dá essas flechas aí. Obrigado. Ô. Me dá essa aí. Ela não soltou nenhuma flecha. Hã? Eu estou ainda com 47 flechas. Estou com 32. Beleza. Bora entrando aqui. Ok. Essa parte nós limpamos e parece que as portas estão destrancadas, Sarinha. Só que eu acho melhor a gente ir adentrando primeiro para depois ir saqueando, né? Sim. É. Essa é uma boa estratégia. Acho que foi a Sarinha que falou, mas eu estou roubando a ideia dela. Nossa, tem uma mesa de bilhar. Meu Deus! Tem um monte aqui. Ui. Isso aí. Ui. 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 Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Sai, Sarinha. Ele vai te pegar. Ai, dá licença. Ele vai te pegar. Cuidado. Ui. Caramba, eu estou ficando mais bom no arco agora. Olha isso. Eu estou ficando muito pró. Que isso, mano? Nossa senhora. É, estou ficando tão pró que eu estou acertando a parede em vez do zumbi. Ai, toma. Que isso? Ô, zumbi. Que isso? É virar a aranha agora, mano? Traz ele para fora. Traz ele para fora. Esse zumbi aqui é ninja, mano. Aí, beleza. Trouxemos para fora. Estratégia. Estou escutando barulho aqui ainda. Opa. É bom que eles vêm na portinha certinha. É só mirar na porta. Cai, zumbi. Caramba. Corre, não. Nossa, no pescoção. Que isso? Ele não morre ainda. Aí, beleza. Vamos, caiu. Cuidado, Sarinha. Meu Deus. Outra no pescoço. Aí, já era. Agora se volta um. Nossa, errei, velho. Que vesgo. Pronto, já era. Só vamos recolher as flechas aqui para a gente poder utilizar ainda. 28 flechas ainda eu tenho, Sarinha. Eu tenho 22. Beleza. Eu acho melhor a gente pegar umas matinhas aqui e fazer mais umas flechas, mano. Porque nós vamos precisar, eu acho. Não tenho certeza. Mas o bombeiro parece que tem mais outras partes lá que tem zumbis. Deixa eu pegar umas matinhas aqui. E mais aqui. Prontinho. Deixa eu ver o que tem aqui. Matinho para fazer flecha? Não precisa? Ah, não. Eu estou viajando. Fiz nove flechas aqui. Viajei legal, galera. Eu estou achando estranho. Nossa, que nub. Como você é a nub, Sarinha? Bora. Tá, vamos subir. Vamos subir. Opa, eu tenho uma flechinha aqui. Uou. Olha, umaezinha de bilhar, mano. Eu quero, só quero. Opa, tem uma mochila aqui. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa coisinha aqui. Boa. Vem aqui, vem. Deixa eu ver. Eu achei uma bota. Botas góticas. Bota gótica é aquelas coisas de roqueiro, né? Deixa eu vir para cá. Uou. Espera aí, Sarinha. Ai, sai de mim. Onde você está? Estou aqui. Ah. Uou. Ai. Que isso, Sarinha? Acertei você. Acertou. Meu Deus. Sai. Nossa, estou com medo de cair, mano. Ô, zumbi. Fica na sua aí, mano. Oi, Sarinha. Ele me pegou. Eu tentei pular por cima dele, mas não deu. Oi. Aí, acertei o braço dele. Acertei as nádegas. Tem mais zumbi aqui? Caiu? Hum, caiu. Aqui não tem nada. Caracas, mano. Que da hora. Tem uma churrasqueira aqui ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah. Eu acho que acabou, hein? Acabou os zumbis aqui. Mas ainda tem lá em cima. Deve ter algum lugar para subir. Ô. Espera aí. Tem alguma coisa ali, ó. Está vendo? É uma mochila. Sim. Deixa eu correndo. E pula. É, tem outra parte aqui, Sarinha. Nossa, mano. Espera aí. Encontrei água fresca. Encontrei uma soqueira de couro. E luvas de sucata. Luvas é bom, mano. Luvas de sucata é bom. Porque ela é a base de metal. Beleza. Pronto. Está vindo para cá? Onde você está? Hã? Onde você? Entrou? Estou aqui. Subiu já? Não. Oi, Sarinha. Vem aqui onde eu estou. Tem outra passagem secreta aqui, mano. O negócio é cheio de mistério, galera. Tem cada coisa estranha, velho. Opa. O problema é a gente ir ali, né? Tá, espera aí. Você tem madeira? Madeira, eu tenho. Tá, eu tenho um pouquinho. Ai, joguei sem querer. Não! Que burro. Para quê? O que você quer? É para a gente colocar aqui no chão para não cair lá embaixo. Espera aí. Vou colocar. Deixa eu ver. Aí, eu vou colocar aqui. Calma. Mais um pouquinho para o lado. Aí. Arruma ele. Você tem madeira para arrumar? Eu não tenho. Não precisa. A gente não vai cair. Tá bom, então. Tenho certeza, né? Tenho. Então vamos, então. Sabe? Estou subindo. Subiu, 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 subiu. Oh, não tem nada aqui, mano. Só um ninho de passarinho e uma mochila. Olha aqui, ó. A gente tem que descer aqui. Oh, pera aí. Antibiótico natural, frascos de água, partes elétricas e uma lanterna. Ai. Nossa, mais outro lugar aqui, velho. O que é isso? Cuidado, Sarinha. Cadê? Aqui. Uou. 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 Cuidado, Sarinha. Eita. Eita, eita. Cuidado, atrás de você. Ai, meu Deus. Ui. Atrás de você, Sarinha. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ui, caramba. Nossa. Meu Deus. Cuidado, Sarinha. É melhor você usar a arma, tá? Eu estou lento. Eu não sei por quê. Eu acho que eu estou cheio de coisa. Nossa, que buraco é esse, velho? Eles caíram aí? Caiu. Nossa. Cadê ele? Ele está ali embaixo, ó. Vamos tentar acertar. Nossa senhora. Despedacei a perna dele. Toma, bichão. Meu Deus. Tá. Será que a gente precisa pular aqui também? Não tem mais nada pra cá? Porque parece que não... Não tem entrada ali. Só se a gente arrombar a porta. Ué, eu estou escutando. Está escutando? Eu escutei um barulho. Deixa eu ver o que tem aqui. Nada. Vamos saquear tudo aqui e depois a gente vai. Tá. Agora eu não sei se eu pulo aqui que eu estou com medo. Só se a gente pular em cima desse negócio aqui, ó. Deixa eu tentar, Sarinha. Aqui, ó. Pula. Ui. Aí, beleza. Deu, tranquilo. De boa? Aham. Tem umas coisas aqui. Uou, é um quarto? Olha aqui. É onde os bombeiros descem. Que da hora, galera. Olha só. Olha. Tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Opa. Salmão enlatado, pó de nitrato e mais frascos. Opa. E aqui, mais frascos de água, lata e corante azul. E tem mais coisa aqui? Você encontra alguma coisa? Você fala aí, tá, Sarinha? Eu encontrei um short, um capacete de futebol e um esquema de mod de... Boa. Pena e analgésicos. Opa. Munição de 9 milímetros e mais cartucho de escopeta. Essa parte... Essa parte aqui vai pra fora? Eu não lembro, mas eu acho que eu vou quebrar ela pra ver. Mas eu acho que ela vai pra fora. Aí, agora quebra aqui. Mais um. Ah, vai ter que arrebentar a porta mesmo. Porque ela está trancada. Ah, seria uma boa hora pra... Ah, é aqui. Fora. Beleza. Vamos descer por aqui, ó? Eu acho que a gente olhou tudo aqui, galera. Vamos só dar uma olhada bem... Bem... Bem minucioso. Bem minuciosa pra gente ter certeza que não deixamos nada pra trás. É, não tem nada. Ô. Ô, essa parte aqui não vem não, que é o Sarinha. Ô. Você desceu? Desci. Ai, meu Deus. Tá cheio de zumbi aqui. Ai, ai. Ai, corre, ela corre, ela corre. Oi. Sai pra fora. Oi. Que isso? Ai, meu Deus. Você não corre pra fora, corre pra fora. Eu peguei a arma. É que eu tô lento. Eu acho que eu tô cheio. Ai, caramba. Isso. Boa. Nossa, essa arma aqui é rápida, hein, Sara. A minha demora pra carregar. Eu tô lento. Ô, não. Por que eu tô lento? Eu não tô entendendo. De repente, do lado, eu fico lento. Ai. O que foi? Ai. Ai, meu Deus, caí. Caiu aonde? Aqui embaixo. Caramba, velho. Outra parte secreta aqui, velho. Eita. Rebentei a cabeça do bichinho. Brutalidade. Nossa, galera. Que da hora. Todo lugar que a gente entra, a gente encontra lugares estranhos e misteriosos. Achei alicate e... Hum? Alicate e... Nossa. Martelo. Sarinha. O que? Achei aço forjado, pregos, peças de armaduras, porta de metal, boa, e peças de aço. Caramba, mano. Achei esquema de martelo, pá de ferro e motor. Motor. Boa, motor. Nossa, galera. Dá pra construir um carro aqui, sabia? Ah, olha aqui. Achei um monte de... Capacete de ferro. Nossa, parece que era baú reforçado. Luva de couro. Pepita de prata, de ouro. Ó, pega aqui. Tem um capacete de ferro. Capacete de ferro? Deixa eu ver. Oh! Nossa! Que capacete bolado, mano. Ó, cartucho de escopeta aí pra você. Que isso, velho? Olha isso. Tô boladão agora, hein? Cartucho de escopeta. Beleza, peguei. Nossa, eu tô achando estranho. Será que tem alguma coisa aqui por trás disso? Ou não? Não, né? Acho que não. Deixa eu dar mais uma olhada. Opa, tem uma caixa de ferramentas aqui. Mas não tem nada. E aqui também não tem nada. E aqui... Tem alguma coisa aí? Deixa eu ir vazio. É, eu acho que nós olhamos tudo aqui. Nossa, galera. Encontramos outro lugar muito da hora aqui. Tá. Encontramos alguns itens importantes, mas agora está na hora da gente voltar, né, Sarinha? Oh! Já olhamos tudo aqui, né? Deixa eu ver. Chegou. Deixa eu dar uma olhada pra cá. É, pra cá também não tem nada. Vamos dar uma olhada... É. Acabou. É, acho que acabou. Sim. Deixa eu dar uma olhada no carro, que eu acho que a gente... Ah, a gente olhou o carro. Tá, Sarinha. Agora vamos pegar água. Nossa, Sarinha. Eu tô pesado. Eu tô cheio de capuz aqui. Precisamos pegar água. Olha só. Tem um negócio ali. Será que tem água? Ai, cobra, cobra, cobra. Que isso? Ai, sai! Eu dei cobra! Que isso, matamos. Nossa, você foi na brutalidade mesmo, Sarinha. Que isso, sua porretada. Ah, agora eu percebi. Eu fico lento quando eu tô com essa arma na mão, ó. Ela me deixa um pouco lento. Ah. E quando eu tô carregando também. Cinco carnes? Cobra deu? Ai, sim. Carne de cobra, não quero não, Sarinha. Come você, mano. Não, é carne boinha. Que isso? Carne de cobra, não! Você tá muito enjoadinho pra tá no... Que que é isso, mano? Kit de reparo e fita adesiva. A gente tá no apocalipse zumbi, né, Sarinha? É. Você tá batendo no carro, mano? No carro, não. Tinha uma avezinha aqui. Nossa, olha só. É... Tá trancado aqui o poço. Ah, tem uma porta aqui. Ok. Vamos dar uma olhada aqui. Não vai cair lá dentro, hein? Vamos subir. Por que eu não consigo subir, mano? Ó. Tenta subir, Sarinha. Tô subindo. Ué? Não tô conseguindo subir, não. Ué, você não tá apertando pra pular, não? Ah, verdade. Que burro. Tá. Tem água aí? Tem. Só não vai cair lá dentro. Como é que a gente vai pegar, então? Ah, dá pra descer aqui, Sarinha. Dá? Tem escada. Tá. Boa, galera. Encontramos água. Facinho, facinho. Ah, então pega aí a água. Eu vou jogar aí o pote, tá? Não, mano. Eu quero entrar aí dentro, não. Tô com medo. Não tô conseguindo pegar, Sarinha. Aí, peguei. Beleza. Deixa eu pegar esse aqui. Pode vir, Sarinha. De boa. Tá tranquilo. Deixa eu colocar aqui. Nossa, a lata não dá mais pra pegar a água? Não sei. Ah, a lata não dá mais, Sarinha. Não consegui pegar, não. É porque eu acho que não tem muita água. Oi, oi. Tá, não tô conseguindo. Desce aí, Sarinha. Não tô conseguindo subir. Ah, meu Deus. Olha isso. Tá acabando a água. Não dá, não. Você não consegue respirar. Tá escrito aqui, mano. Como que a gente vai subir? Uou, não tô conseguindo subir. Calma aí, Sarinha. Sede aí, sede aí. Vai pro canto. Aí. Um. Deixa eu tentar colocar outro aqui. Outro aqui, outro aqui. A lata não dá pra pegar água, não. É, não dá mais, eu acho. Antigamente dava. Não consigo subir, velho. Ai, consegui. Calma. Que susto, mano. Pensei que eu ia ficar preso aqui. Beleza. Tá, pelo menos eu consegui pegar 40. Você conseguiu pegar alguma coisa? 13. 13? É, a lata não dá, né? A lata não dá, não consegui. Infelizmente, a lata não dá. Galera, vamos descer aqui agora. Voltar pra casa, porque já são 7 horas, velho. Você olhou aqui do lado? Tem alguma coisa? Não tem nada. Não, não olhei nada. Tem umas pedras aqui. Vou pegar... Nossa, mano. Achei remédio, velho. Que da hora. Boa. Metal aqui. E pedra. Vou pegar pedra, que eu acho que nós iremos precisar. Sarinha. Na verdade, vamos voltando pra casa pegando madeira, que nós iremos precisar de madeira. Só que eu tô muito pesado. Tá pesado? Eu tô. Eu também. Tá, mas mesmo assim, vamos pegando madeira até chegar em casa, galera. Que nós iremos precisar de muita madeira. Cuidado. Eu acho melhor a gente cortar caminho aqui por trás, né? Pegar umas pedrinhas também. Espera aí que eu tô pegando a madeirinha aqui. Tá, eu tô indo também. Tô muito lento, galera. Meu Deus do céu. Tá. Eu vou tomar um creche aqui, ó. Esse mega creche aqui pra ver se eu fico um pouquinho melhor. Aí, beleza. Ficou? Aí, beleza. Subiu uma estamina. Eu tô com fome. Você tem comida aí? Deixa eu ver. Tem. Tem enlatado, quer? Uhum. Então, vem cá. Tem enlatadinho aqui. Aqui, ó. Enlatadinho. Você não tem ovo mais? Come tudo. Tá, dois enlatados. Pra você, um salmão. Ah, eu tomei um mega creche. Agora fiquei top, Sara. Olha. Ah, aqui eu bromei um negócio. É, a vozão também. Deixa eu reciclar. E vamos criar um outro. Beleza. Vamos ver. Ah, eu acho que é melhor a gente pegar essa árvore ali na frente, ó. Grandona. Sim. E vamos pegar essa aqui também. Boa. Nossa, galera. Precisamos de madeira porque nós vamos precisar pra cozinhar as nossas coisas. Vou pegar umas pedrinhas também, né? Talvez seja necessário. Vou pegando esses lasquinhos que tem aqui. Nossa, tô muito pesado, mano. Vou pegar mais um pouquinho. Eu tô com quatro de pesado. Você tá quanto? Tô com seis. Eu sempre carrego mais coisas nessa linha. Como assim, mano? É que você só ajuda, né? Eu pego tudo. Já era. Eu tô com sessenta e seis madeiras só. Que isso, mano. Muito pouco. Eu tô com cento e cinquenta e sete. Tá. Mais um pouquinho. Galera, caramba. Hoje a gente invadiu lá o bombeiro e conseguimos encontrar várias coisas boas. Inclusive, algumas peças de armadura e munição. E também remédio, né? Isso é bom. Ah, nossa, mano. Agora que eu percebi. Tô com pouca vida. Deixa eu tomar aqui um remédio. Você tá com pouca vida? Não, tô com noventa e sete. Eu tô com setenta de cento e dois. Então, preciso recarregar a minha vida. Nossa, galera. Tá demorando pra pegar madeira. Acho que a gente precisa fazer coisas de ferro, de metal, pra gente poder pegar mais rápido. Só tô com cento e seis. Jesus. Tá, beleza. Vou pegar mais um pouquinho. Ah, se a gente melhorar a nossa habilidade... Deixa eu ver. Dá pra gente melhorar, né? Espingarda, benefício... Garimpeiro, né? Como tiranossauro? Como assim, mano? Colocar o garimpeiro, né? Se especializa em liberar uma série de ataques implacáveis para deixar sua vítima de boca aberta. Hum... Garimpeiro. Ó, tem o garimpeiro. Garimpeiro. Maximize seus esforços em mineração aumentando o dano da ferramenta para quebrar rochas e... Ai, deu barra árvores. Esse aqui, ó. Garimpeiro, Sarinha. Eu vou comprar. Beleza. Eu já comprei. Caramba, Sarinha. Você tá mais rápido que eu, hein, mano? Como assim, tio? Tá vazio esse ninho aqui? Vamos ver se melhorou pelo menos um pouquinho, galera. Mas, nossa senhora, a velocidade aqui tá cruel. Ah, melhorou, eu acho. Vem até mais madeira quando a gente bate. Tá vindo duas, agora tá vindo três. É isso? É, mais ou menos isso. Tá. Eu tenho 140 madeiras. Será que é o suficiente por enquanto? Eu acho que sim. Deixa eu só tomar mais uma égua crush aqui. E vou pegar mais essas madeiras que só que tá aqui em frente da nossa casa. E vou pegar também essa pedra usando a picareta. Eu esqueço que tem picareta, mano. Ai, boa. Tem bastante pedra. Não muito, né? Mas pelo menos um pouquinho. Quebra, quebra, quebra. Quebra madeirinha. Beleza. Agora eu vou voltar pra casa. Mais uma madeirinha aqui. Sabe o que eu queria fazer, galera, pra passar essa noite? Eu queria fazer, reforçar, na verdade, os muros. Que eles estão quebrados. Olha só. Mas por enquanto não vai dar pra gente fazer isso, né? Vamos deixar pra depois. Porque não temos muitos materiais. Voltamos pra casa. Pesado, pesado, pesado. Nossa senhora, tá mais lera do que eu. Pesado. Tá. Galera, eu tô com fome. Mas antes de fazer qualquer coisa, antes. Eu vou colocar aqui água. Não. Água pra cozinhar. Não tá dando? Não, quero água, filho. Cadê a água? Ah, não tá aparecendo água. Tá, deixa eu esperar terminar isso. E aqui são ovos. Eu tô precisando comer e também tô precisando tomar água. Deixa eu comer aqui. Mãe um pouquinho. Aí, boa. E vou tomar água também pra recuperar minha vida, galera. Porque minha vida não está recuperando. Aguinha. Aqui tem esquema de... De molde, de madeira. E esquema de marreta de ferro. Pra poder ler. Qual que você quer ler? Eu leio um, você lê outro. Ah, não sei. Escolhei. Ler um e me joga um. Tá. Te dou da marreta. Beleza. Vou aprender a fazer marreta agora. Cadê? Ué? Aqui. Beleza. Galera, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Conseguimos fazer coisas bem legais. E galera, comentem aqui qualquer coisa que a gente tenha deixado passar. Algum lugar secreto. Porque é muito importante a gente entrar em todos os lugares secretos. Porque tem coisas mais legais. E coisas mais especiais dentro dos lugares secretos. Né, Sarinha? Sarinha, por que você tá com uma flecha na sua cabeça, mano? Não sei, eu tô com uma flecha. Nossa senhora. Não fui eu não. Galera, abraço. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Tchau, Sarinha. Tchau, gente. Tchau, gente.